Olá gente, tudo bem? Aqui é o Claudio. Gente, é o seguinte ó, estamos já finalizando a obra, já está em parte, já está em fase de acabamento, tá? Casa no sítio, super top gente, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, para vocês babarem essa danada dessa casa, viu? Presta atenção, segue o vídeo aí. Olha que linda gente, ó, casa no sítio, tá? Um local, uma paisagem maravilhosa, lindo aqui, tá? Região, ó. Já tem alguns meses que estamos construindo, tá? Precisando construir e reformar, deixa a mensagem aí que a gente faz orçamento aí sem compromisso, tá bom? Ó. Aqui, estamos aqui na beirada de um rio, um local lindo, maravilhoso, tá? E eu vou falar para vocês, gente, saia das cidades grandes, se você tem condições. Viva o que resta da sua vida, respirando um ar puro, tranquilo, tenha paz na sua vida, tá? Dinheiro não é só para acumular não, dinheiro é para usufruir. E está aqui, casa maravilhosa, já foi colocado o piso aqui, isso aqui é porcelanato, tá gente? Não é madeira, é um porcelanato que imita madeira. Olha que lindo. A casa está sendo revestida toda com tijolinhos, tá? Tijolinho aparente. Ela vai ser revestida até em cima, tá? Optamos de fazer o revestimento por cima da parede, para quê? Para ter mais acústica, para ter mais... Ela manter a temperatura dentro da casa, tá? Porque poderia fazer só de tijolinho, só que imagina, fica muito frágil. Esse tijolinho é muito frágil, tá? Então, você poderia fazer o fechamento da casa só com tijolinho, só que não. Queremos uma coisa mais resistente, uma coisa mais segura, tá? Então está sendo revestida toda por fora, a casa até em cima, com tijolinho, inclusive as colunas, tá gente? As colunas. Uma casa bem avairandada, tá gente? Muito show de bola. Aqui está o pedreiro responsável, que é o Zé Carlos. E aí, Zé Carlos, beleza? Tudo bom? E esse tijolinho aí, é fácil de fazer? É, mãe, dá um trabalhinho, mas é para fazer. Me dá um trabalhinho, mas é gostosinho, rende bem, né? E você trabalha com três linhas, né? Estou vendo aqui? É. Três linhas. Qual a função dessas três linhas, Zé Carlos? É porque eu vou com três fiadas de uma vez, entendeu? Ah, você já vem com três fiadas de uma vez só. De uma vez só. Ah, tá, olha aí, gente, tá vendo aí, ó. Uma, ele está vindo com essa. Essa. Com essa outra. E com essa outra que está aqui na frente. Sim, ali. Ele já vem de uma vez com três fiadas. Fiadas, né? Pô, bacana, bacana. Show de bola. E, Zé Carlos, e essa vai até em cima? Vai até em cima, no telhado. Até em cima, no telhado. Ah. Show de bola, tá vendo aí, gente? Olha que casa show, gente, show. Tá aberto lá, cliente? Não tá. Tá, tá vendo aí. Tá, show. Ó, gente, ó. Show de bola, hein? Muito bacana, muito bacana. A entrada vai ser por aqui. É do carro, né? E assim, gente, constrói, reforma em todo lugar. Aqui, no caso, foi o Zé Carlos que fez sozinho essa casa aqui. Ele e o ajudante, né? E tá fazendo, ele fez desde a fundação. Ele só não fez a cobertura, tá? Só não fez a cobertura, mas ele faz também. É que não dava pra ele, tá muito sobrecarregado. Então, tudo que vocês estão vendo aqui foi o Zé Carlos que fez, tá? Camarada altamente profissional. Ô, Zé Carlos, e o forro também você que fez? Foi. Até o forro, gente, que tá fazendo. Você só não tá fazendo elétrica, né? Não. E nem hidráulica, né? Não, hidráulica foi eu. Ah, hidráulica fez. E você tá... Eu fiz. Você faz elétrica também, não? Não, elétrica não. Não, elétrica não. Então, ele fez tudo, só menos elétrica. Até o forro, drywall, ele tá fazendo. Olha só. Com os vincos separados, tudo direitinho, tá? E olha só o porcelanato que ele tá fazendo aqui, gente. O azulijo. Que top. Show de bola. Muito bom gosto, tá? Porcelanato no piso aqui, muito bem feito, ó. As placas grandes aqui de porcelanato. Tá? Aqui é a cozinha, né? Uma cozinha aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Tem uma lavanderia, né? Lavanderia ou coelho? Ó, lavanderia aqui, gente. Tem um banheiro. Um banheiro social, tá? Banheiro social aqui. Tudo no forro, direitinho também. Tá? Ó. Aqui é sítio, tá, gente? Aqui é sítio, tá? Aqui é sítio. O cliente tá construindo aqui porque quer ter o lazer dele, né? Quando vir a passear. A família. Tá? Já vai faltar a parte de pintura. Depois eu vou fazer outro vídeo com a casa totalmente acabada. Pra vocês verem, tá bom? Já tem outro vídeo aí no canal mostrando aí o início, a construção e o meio também. Tá? Estamos aqui na parte final já. Que delícia de quarto. Tudo suíte, tá? Acho que são três suítes. Parece que são três suítes. Olha só que porcelanato lindo aqui, gente, ó. Que show de bola, viu? Muito bacana mesmo. Aqui. Aqui é um quarto, né? Quarto. Olha só a visão desse quarto, gente. Olha. Olha pra isso. Dá pra vocês? Se acordar... Olha o barulho dos passos, ó. Acordar com uma visão dessa... Tem coisa melhor, né? Fala a verdade. Aqui é outro quarto, tá? Aqui é o quarto de um dos recados. Ele vem e dorme aqui. Ele é de São Paulo. Mas ele vem pro interior e fica aqui. Tá? É outro suíte, tá? É outro quarto com banheiro também. Então já contamos três banheiros já aqui no quarto. Uma sala enorme. Tá? Uma sala. Show de bola. Eu vou falar pra vocês, viu? Faltou aqui uma lareira. Uma lareira aqui. Ia ficar show de bola, hein? Olha. Fala pra vocês. Tem espaço pra fazer uma lareira aqui. Show de bola aqui. Tá? E é isso aí, gente. A casa é essa. Muito bacana. Muito bacana, tá? Fazemos de tudo lá na obra. Desde a fundação até a parte de pintura geral. Tá? Então assim, gente. Viva a vida. Usufrua o dinheiro que você tem pra você ter qualidade de vida e passar por esse mundo com conforto. Que nada adianta você ter tanto dinheiro, tanto dinheiro, se você não usufruir dele. Você vai acabar deixando pros outros aí, tá? Aqui vai ter uma piscina ainda, tá? Vai ser feita uma piscina aqui nesse terreno. Aqui vai ter uma churrasqueira ainda. Falta acabar. Tem o campo de futebol aqui, tá? Que é um terreno de família, tá bom? Então, falta muita coisa a ser feita. Vocês vão ver que maravilhoso esse trabalho aqui, tá? Aqui vai ter um pomarzinho, né? Um pequeno pomar com algumas frutas. E provavelmente a piscina deve ficar por aqui, em algum local aqui. É uma área que bate bastante sol, ou ali, ou aqui. Entendeu? Vou mostrar pra vocês que tá do lado do rio. O rio cristalino aqui, gente. Muito bacana mesmo. Muito bacana. Vocês vão ver a qualidade da água. Tá? Vai ser feita uma escadinha aqui de concreto. O pessoal querendo descer, desmanhar aqui, ó. Olha o rio aqui, ó, gente. Olha a qualidade da água, gente. Olha a qualidade da água. Chega a ser absurda a qualidade dessa água. Cristalina, gente, ó. Cristalina. Tá? O local é lindo, gente. Lindo. Estamos aqui em Cajati, São Paulo, tá? E tem vários terrenos aqui pra vender assim, viu, gente? A 280 km de São Paulo. Tá? Olha só pra aí. Olha só essa água, gente, ó. Tá vendo? Olha só essa água. Só pra vocês terem ideia. A qualidade que é aqui o negócio. Olha agora aqui, ó. Tá? Casa. Montanha. Muito lindo. Lindo, lindo mesmo. Não passe pela sua vida passando vontade. Faça acontecer. Você consegue. Viram aí? Precisando, gente? Só chamar aí. Nós temos equipe pra construir pra você em qualquer local aí do país, tá? Na verdade é essa. Estamos restritos aqui a São Paulo. Mas, dependendo das propostas, podemos ir pra outros locais também. Tá? Equipe de profissionais. Super profissionais mesmo. Tá? E assim tá. Esse é o nosso trabalho. Depois eu vou fazer pra vocês aí o vídeo acabado dessa casa. Acabado até com móveis dentro. Vocês vão ver como vai ficar. Que delícia. Tá bom? Se inscreve no canal. Deixa o joinha. Deixa o seu comentário. Compartilhe o vídeo. E mostre pra aquelas pessoas que... Tá só juntando dinheiro. Não sabe nem o que fazer. Imagina você morando num lugar desse assim. Ou parecido com isso. Tudo tem seu tempo, hein, gente? Tudo tem sua dificuldade. Mas, com investimento e coragem. E força de vontade. Tudo é possível. E você é bem, gente. E foi... E foi...